e continuando aqui a troca da carcaça né e eu já como havia dito no vídeo anterior já disso ou dei né os os motorzinho tá a posição do motorzinho marquei né na posição um do lado direito esquerdo porque ele tem diferença de tamanho né na posição que você segura o controle quando você segura com o controle com os analógicos o motorzinho que tem o peso menor tava do lado direito e o que tem o peso maior do lado esquerdo tá quando você segura o controle olhando ele de frente nessa posição aqui tá então do jeito que tá aqui essa carcaça aquele do peso menor tava do lado direito e o maior no esquerdo tá é a sensibilidade que você que eles colocaram né na hora dele vibrar então eu já soltei a solda tirando a solda já sai e ao virar a carcaça vai ter aqui o o alto-falante tá do controle aqui ó pode ser um pouco difícil aí para tirar ele é apenas travado não é colado com dupla face o melhor forma que eu mesmo encontrei foi utilizando o estilete tá pela lateral aqui ó que eu onde eu encaixei na lateral e com um pouquinho de força eu subi vou deixar aqui ó ele já saiu colado tá mas tirando ele daqui tome cuidado tá para não cair sujeira nesse alto-falante zinho aqui ó deixa eu tentar tá tá limpinho limpinho coloca em lugar bem limpo não deixe cair nada nem aquelas fadas para de bom bril sabe qualquer coisinha já pode acabar estragando esse alto-falante que ele é muito sensível tá eu vou até deixar por aqui mesmo que eu daqui a pouco já passo ele para outra carcaça né essa carcaça aqui eu colo aqui no meio aqui tem um buraco aqui ó então ele vai encaixar aqui dentro do mesma forma tá e outra coisa que eu quase ia esquecer na posição ali tem dois conectores zinho aqui em cima deixa eu tentar focar dois conectores zinho aqui ó que é onde ele encaixa em cima daqui ó desse outros dois na placa aqui ó para dar a conexão né do áudio então na hora que vocês for encaixar em caixa de forma que ele fique da mesma posição na hora que você for encaixar a placa né lá ele bata corretamente em cima dos dois conectores tá ninguém é muito burro para não entender isso e aqui ó tem essa essa telinha de proteção aqui ó que é exatamente que eu disse para não deixar cair a sujeira no imãzinho do alto-falante eu tenho essa telinha aqui ó eu não vou arriscar tirar ela daqui que parece que ela foi tipo prensada aqui então eu vou como eu não utilizo muito o o áudio desse alto-falante aqui né na maioria dos jogos eu vou passar apenas um um durex aqui em cima aqui para poder não ficar caindo sujeira através dos buraquinhos aqui ó tá que eu não quero perder esse alto-falante aí original né deve ser difícil de achar então vou passar só um durex zinho para ver da ele ali e vou tirar agora as as conexões aqui ó que é uma é um filete bem simples ó ele trava aqui na lateral ó tá vendo já tá solto tem que tomar muito cuidado para não trincar nada olha só que os as travinha dele ó aqui uma trava grande aqui e outra travinha pequena tá e fazendo a curva com muito cuidado soltando ele das travinha que é o que eu vou opa segura que é o que eu vou fazer agora tá e soltar aqui da travinha de trás então vamos lá e aí